Vou mostrando como sou e vou sendo como posso Jogando meu corpo no mundo, andando por todos os cantos E pela lei natural dos encontros, eu deixo e recebo um tanto E passo os olhos no seu vestido de lunetas, passado, presente Participo sendo o mistério do planeta Vou mostrando como sou e vou sendo como posso Jogando meu corpo no mundo, andando por todos os cantos E pela lei natural dos encontros, eu deixo e recebo um tanto E passo os olhos no seu vestido de lunetas, passado, presente Participo sendo o mistério do planeta O tríplice mistério do stop que eu passo Florescendo o eneno que fica em cada um No que sigo o meu caminho, no ar que fez que assistiu Abra um parênteses, não esqueça Independente disso, eu não passo De um malandro, de um moleque do Brasil Eu te peço e dou esmolas Mas ando e venço sempre com mais de um Por isso ninguém vê minhas sacolas Mas ando e venço sempre com mais